Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse 10 de junho de 2024, aqui na zona sul de Porto Alegre, estou no bairro Espírito Santo Bem aqui na orla do Guaíba, chegando no bairro Guarujá Vocês vão ver o estado que está essa orla aqui, olha só, olha só São 10h20, opa, tem sujeira aqui, 10h22 da manhã, olha aqui Olha os muros derrubados aqui, destruídos, a quantidade de entulho que tem nessa área aqui Aqui a inundação foi muito severa gente, ficou muito tempo inundada essa área O Guaíba está bem à minha direita Essa daqui é a avenida Guaíba, no bairro Guarujá Aquela rampa que eu desci lá era no bairro Espírito Santo, aqui embaixo é Guarujá Olha os entulhos das casas aqui na frente, e a marca da enchente Dá para ver um pouco a distância, mais ou menos, mas olha só A área toda está bastante danificada, está muito sujo Tem lodo ainda, um pouco de umidade no solo Mas hoje está um dia mais quente, a temperatura foi bem alta essa noite inclusive Muita lama aqui na grama, a grama ainda está vivo pelo visto Ou morreu e voltou, não sei, morreu é uma parte E tem um cheiro de esgoto nessa área, tem um cheiro de esgoto e lixo Aqui a gente consegue ver mais ou menos a altura que chegou a inundação aqui na orla do bairro Guarujá Eu estou ao sul de Ipanema, certo Está lá o morro, olha aqui, ali é o bairro Espírito Santo Tem uma grade de ruas bem complicada ali, mas eu vim pela orla Depois o Espírito Santo é Ipanema E Vila Conceição também para cima ali Que tem aquela estação que eu sempre falo que é junto da orla do Guaíba E que agora está marcando 22 graus, estava 21.7, agora 22 Aqui está o Guaíba, olha E olha só como tem areia aqui em cima, aqui é uma quadra de futebol Um gramado, não foi tratado, mas é um Olha só que tem de areia aqui em cima, olha só que subiu De terra, gente, olha só, olha a altura Minha sombra aqui, aparecendo Dá para ver direitinho aqui a camada, olha só a espessura da areia que veio para cá Bom, no campo de futebol não é problema, talvez seja só espalhar aqui Mas acontece que daqui é sinal de grande quantidade de sedimento E terra que veio com a enchente E que atolou as ilhas do Delta do Jacuí Com uma camada de até 2 metros em alguns lugares E que assoreou muito o Guaíba e também os rios da região Quanto maior o assoreamento Mora a quantidade de terra Que ocupa o lugar Em que a água circula Então isso daqui pode facilitar no futuro que as enchentes aconteçam de novo Não nessa proporção necessariamente, mas Vai facilitar uma subida do Guaíba numa outra ocasião É aquela coisa, tem que tragar, né? Tragar o lago O Guaíba é bem grande, bem largo ele é Mas o ideal é fazer alguma dragagem Para tirar pelo menos esse excesso que está dentro da água Que tem essa areia aqui Olha só a altura aqui, olha só Mas tem muita areia também, claro, dentro do próprio Guaíba, né? Que veio com os rios quando estavam muito cheios Olha a altura da terra aqui, olha só Gente Olha isso Está aqui a grama, ó Daqui tem o que? 30 centímetros? 40? Olha tudo isso daqui Nossa Estou errou aqui a passarela também, olha Olha aqui Vou largar aqui a imagem Olha lá do bairro Guarujá Tem uma pequena duna aqui praticamente Coisa impressionante E aqui está o Guaíba Lá atrás está a cidade de Guaíba Bem ao sul do município, né? Território de Guaíba Tem um barco lá Aqueles barcos de Aquelas balças para carregar areia, possivelmente O pessoal da construção civil pega areia do próprio Guaíba Das bordas e também das ilhas Olha aqui A minha ideia é fazer o quê? É passar aqui por essa orla que eu estou agora Que é Espírito Santo e Guarujá Os bairros Depois ir até a Serraria Lá onde fica a Vila dos Sargentos Na Avenida Orleans Aquela área do bairro Serraria Que está logo adiante E depois ir para Ipanema Na orla que tem muita destruição Eu estive em Ipanema no dia 31 de maio Hoje é dia 10 de junho Então já faz 10 dias que eu não passo por lá Aquela casa lá, a enchente derrubou parte do reboco da parede Concreto Aqui derrubou um muro Aqui tem uma empresa, parece que é de piscinas Olha só a quantidade de entulho que tem E ao longo dessa orla aqui está tudo assim Ipanema está a mesma coisa Só que Ipanema tem uma destruição mais física No sentido assim de muro derrubado Casa danificada Graja derrubada Aqui, enfim, a construção é um pouco diferente Mas a gente teve uma grande quantidade de entulhos aqui A água deu mais de um metro e meio Nessa área onde eu estou Bom, vamos continuar então Vamos lá Aqui é vista norte E está ficando quente Agora 10h35 Daqui um pouco na Guaíba Na Vila Conceição faz 22,3 graus Na Vila Ipiranga 25,4 Porque lá na zona norte E Chacara das Pedras 24,5 Olha como é que está aqui a orla Dá um pouco devagar Depois vocês vão ver como é que está a Ipanema Tem menos entulho, mas tem mais coisa destruída Mais coisa derrubada Casa danificada Aqui estou na Avenida Guarujá Acabei de passar por ela Também está com muito entulho A Avenida Guarujá que tem um arroio Que vem ali pela Avenida Passa ali pelo Santuário Santa Rita de Cássia Olha, muitos, muitos e muitos danos aqui Impressionante Aqui na frente Um pouco adiante é o bairro Serraria Ali onde tem a 8ª Cavalharia Mecanizada do Exército Aqui o muro Opa, quebra móvel Aqui o muro cedeu Não, vamos um pouco mais adiante ali Rua Jacopan Ih, tudo inundado ali A água não cedeu Não desceu mais Porque está, claro Tubulação entupida Olha o estado dessa área aqui Alguém comentou para mim Ah, vai lá na Vila dos Sargentos Mais de uma vez Como eu estou no YouTube E realmente eu fiquei de vir para cá A altura da enchente aqui Deu um metro e meio Dá para ver pela marcação Das paredes aqui à direita O pessoal da Coutra Vipa Que é a empresa terceirizada Do DMLU Limpando as ruas O pessoal fala que nos vídeos Não vê ninguém da prefeitura Tem gente da prefeitura Só que não tem o suficiente Tem pouca gente Para fazer um trabalho Tão hercúleo, tão grande Não é possível limpar essas ruas A não ser que as pessoas Também façam Limpem as suas casas E a parte da frente de casa também Não tem muito o que fazer Nesse aspecto Tem que fazer alguma coisa Por conta própria Tamanha destruição Dessas áreas aqui Eu vou voltar ali Para a Avenida Guarujá Tem muita lama aqui também A água demorou para baixar aqui O sol ainda está Muito úmido Ah, complicou aqui o trânsito Espera aí O carro passando ali Sai um pouco desse trânsito aqui Maluco Pronto Aqui na frente é a Avenida Orleans Que eu queria chegar depois Mas primeiro vamos chegar ali Olha esse carro aqui Ficou nem enchente Chegar aqui na Guarujá Marca da cheia aqui Um metro de altura Pelas paredes Deixa eu fazer uma coisa Tá Vou andar devagar Que daí eu consigo falar E você consegue me ouvir Porque senão a tremendeira Afeta o volume do microfone Essa rua que se chama Joaçaba Eu estou quase na divisa com o bairro Serraria Vou bem na divisa Não tenho certeza A rua que eu entrei Se chama Rua dos Guenoas Uma rua que foi Essa área aqui ficou muito inundada Por muito tempo Aqui ficou um mês com água Eu acho Agora estou com o sol contra Dificulta um pouco a gravação Mas Nossa Tem muita coisa destruída aqui Impressionante Muito lodo também Olha aqui Madeira Caramba Mesmo quem passa Nas avenidas aqui Que liga a zona norte A zona sul Não tem ideia Do que aconteceu aqui Ou aliás De como está essa área aqui Ela está muito Muito estreita Olha aqui Aqui caiu um muro Nossa Até isso aconteceu Acabei de cruzar a rua Que estava alagada Que é paralela A Joaçaba Não sei o nome dela Aqui repete o drama Das residências Que perderam tudo O que tinha dentro E a marca d'água Que está muito alta também Um metro e meio Eu já passei aqui Algumas vezes Não lembro se nessa rua aqui Mas nessa área Eu tive umas três vezes já E a água A enchente aqui Ela foi muito persistente Porque essa região Não tem proteção Com relação ao Guaíba Não tem diques E coisas do tipo Para segurar a água do Guaíba Como tem lá o centro E a zona norte da cidade E parte da zona sul Até a avenida Beira Rio E eu tenho a impressão Que o muro dessa casa esquerda Parece que o muro dessa casa Está torto Essa casa azul aqui Eu acho que está torto sim Cheguei aqui na avenida Guarujá Onde está o arroio Que eu falei Vou pegar aqui a esquerda O arroio está Mais ou menos alto Aqui, olha aqui Está bem à esquerda Aqui ele está parado A água não desce Caramba, gente Olha só Olha aqui Olha aqui Do outro lado de cá Que horror Também destruído Aqui as paredes Essa parte aqui Eu não tinha entrado Essa casa Essa parede estava de pé Até a última enchente Agora foi Vou dar o retorno aqui Aqui desabou a casa também O muro Foi para o chão Olha o lado de cá Aqui tinha um muro de tijolo Bem extenso Em todas essas duas casas Aqui Olha o que aconteceu Olha o que a gente fez Aqui Mesma rua Dos Genoas Tem muito lodo Aqui na borda da rua Claro Quando o lodo Fica muito espesso Demora mesmo Para secar Mesmo Que tenha esquentado Um pouco Eu vou dar os dados Das temperaturas Mais tarde Pela cidade A temperatura Está muito acima Da média Certo É uma manhã Quente Abafada Olha o que tem De lodo aqui E aqui é Rua Oyampi É um nome bem indígena E A noite de hoje A temperatura Ficou Entre 11 E 12 Graus Acima da média 11 graus Acima do normal Essa noite Está com temperatura Muito alta Mas vai entrar Uma frente fria Hoje E vai segurar A máxima Em 25 graus Aqui é a rua Murá Essa rua Que divide A direita O bairro Guarujá Perdão É A direita O bairro Espírito Santo E a esquerda O bairro Guarujá E aqui voltamos Para a orla Da avenida Guaíba Dos dois bairros Eu estou novamente Nesse ponto aqui Que eu recém passei E gravei para vocês Agora aqui Entrando no bairro Serraria Não sei exatamente Onde é que é A divisória do bairro Mas é por aqui Agora vamos entrar Na avenida Orleans Que é adiante Que é a continuação Aqui da Guaíba Se eu não estou Enganado Essa ruas aqui Essa parte Que eu passei antes Está ali na frente Aqui é a avenida Orleans Está certo Então é isso mesmo Eu entrei Eu entrei nessa rua Aqui à esquerda Na Joaçaba Agora eu vou reto A Joaçaba Continua aqui à direita Ah, mas não é uma rua É uma entrada De uns terrenos Ali Essa rua também Ficou muito Muito tempo inundada A última vez Que eu estive aqui No dia 31 de maio A inundação Estava para o lado Que eu estou agora Então a água Aqui de onde eu passei Baixou nos últimos 7, 10 dias Aqui a Araranguá A minha esquerda Que eu acabei de passar Uma pista de mão dupla E a Orleans Com muita destruição Muita, 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 muita À medida que eu vou indo para lá O nível da enchente é menor Aqui tem mais ou menos 70 centímetros De altura de água E dá para ver agora Uma quantidade bem menor Já de entulho Até porque Agora essa parte da avenida Secou um pouco mais cedo Aqui um pouquinho mais alto E o pessoal já conseguiu Dar uma limpada Mais cedo também Ali na frente A cavalaria mecanizada Do exército A oitava cavalaria Aqui é o bairro Serraria Já à direita Tem umas Aqui é a rua sem saída Mas tem a Chega na Tuguaíba Que estava inundada No dia 31 E agora vão entrar aqui A Orleans Ela segue aqui à esquerda Ela é uma pista Que faz um L Agora eu vou entrar aqui Na rua Geralda Dos Santos Moreira Aqui em inundação Também foi muito persistente E quando teve aquele Repique do Guaíba No dia 14 de maio Que entrou Vendo o Sul Forte Que inundou totalmente O Lami Foi no repique Que essa área da cidade Serraria Ipanema O Lami Foram mais inundados Mas foi no pico Do dia 5 Quando o Guaíba Chegou a 5h35 Segundo a régua No gasômetro No repique Chegou a 5h15 Mas como essa área Aqui está para o Sul E o vento estava de Sul Forte Aqui não deu mais Do que lá No norte da cidade É bom Não dá nem para entrar Muito bem aqui Porque tem uma roela Bem estreita Dá para ver um monte De tudo lá atrás Então vou pegar aqui À esquerda Na rua Argemiro Ogando Correia Parece o nome africano O Ogando Ah, mas aqui Tem tudo Ah, o cachorro jogou O cachorro jogou terra No meu para-brisa O bicho estava lá Cavalcando a terra Jogando no meu para-brisa Que beleza Vou pegar essa rua aqui A direita Se nem se dá para entrar aqui Dá Que sacanagem do cachorro Aqui a gente consegue ver Tem muita terra aqui Mas eu não sei se isso daqui É Cara que foi inundado E que o terreno aqui Está um pouco mais alto Igreja evangélica Aqui não dá para passar Aqui é Tem tudo aqui Aqui foi inundado sim Dá para ver Ah, a marca d'água aqui Está mais ou menos Meio metro Acima do chão Vou chegar um pouco mais A frente ali Vendo dessa vila Vamos ver até onde Eu consigo chegar Mais ou menos Aqui é uma igreja evangélica Ministério de Deus Tem a marca d'água Está aqui meio metro Então esse pessoal aqui Ficou completamente Sob a água Os terrenos Não dá para entrar muito adiante Ele está muito estreito A rua São roelas muito Muito pequenas Aqui O pessoal fala da vila dos sargentos Eu não sei se essa vila aqui Talvez seja mesmo O pessoal limpando aí Não tem muito o que fazer aqui Vou ter que dar o retorno Aqui é a unidade de saúde Morro dos Sargentos Essa pequena subida aqui Foi o limite da enchente Nessa área Olha eu entendo de novo aqui Aqui aquela roela Que eu não consegui entrar Aqui à esquerda E novamente a pista Olha aqui Do lado tem um valão Não seria um arroio Mas é um valão Está completamente cheio de lixo Está podre Jesus Que coisa insalubre E eu lembro que na enchente No dia que eu estive aqui No repique Acho que eu estive aqui No dia 15 Eu vou deixar os dois vídeos Do dia 31 Do dia 15 também 14 a 16 Acho que foi dia 15 Que eu estive aqui A água estava aqui Na esquina da frente E o exército Estava salvando o pessoal Tirando o pessoal aqui Com o caminhão Estão bem altos os caminhões E vinha muita, muita gente Com o pessoal Com os militares Nessa área aqui Aqui a frente estava seco Não inundou adiante Agora vou entrar aqui Na orla de novo Vamos seguir pela orla Mais uma vez Vamos lá 11h07 da manhã Estou aqui na orla de Ipanema Um ambiente muito tranquilo Bastante silêncio Estou até sentado Num banco aqui São 11h07 da manhã Mas Eu vou mostrar aqui brevemente Como é que está essa orla Que eu filmei outra vez Dia 31 também Depois vou andar Para o lado de lá Mostrando como é que está Ao longo de toda a orla de Ipanema Está muito destruída Principalmente lá do Do meio Para o fim do bairro Em direção ao sul O web é completamente parado Altura 2h87 no cais No gasômetro Na régua do gasômetro A régua do cais eu não sei Mas deve estar 2h10 por aí 2h15 Muito calmo Muito calmo mesmo Agora faz 23 Faz 23 graus e 5 décimos Parece na Vila Conceição 26,3 no Guarujá Para longe da água Chacra das Pedras Com 25,5 Olha o que aconteceu aqui Olha só Olha a destruição da orla Aqui de Ipanema Ali o Morro de Sabiá Lá atrás A empresa Celulose da cidade de Guaíba Olha como está calmo o Guaíba O lago em si mesmo A água está bem calma Vento estava de oeste hoje No bairro Auxiliador Ao longo da madrugada Bem fraco Virando agora para a sudoeste Frente fria Entrando Não, não está entrando ainda Mas logo vai cair a temperatura Ou vai parar de subir Que é a minha estação A temperatura já estagnou Faz meia hora Em 24 25 e alguma coisa Aqui é a Avenida Guaíba O início dela Com a Deacolfal aqui Que é a Deacolfal Avenida Guaíba Que é onde eu andei Até lá Passando ali o morro Até lá o bairro Guarujá Que depois emenda Com a Avenida Orleans Lá na Serraria Vamos lá então Aqui no início da Avenida Já tem bem menos sujeira Do que quando eu vi A última vez Dia 31 de Maio Bem menos mesmo A terra foi tirada Estava limpando Inclusive essa área aqui Tinha o alagamento Aqui no meio da Avenida No meio do bairro Ao longo da Orla Olha o pessoal Da Contravipa Aí à direita Descansando um pouco E até refizeram Aqui o muro Bem na pressa Só para Tapar buraco ali O muro de pedra Derrubado aqui Pelas ondas Na ocasião Estava inundado Aqui na frente Aqui na curva Tinha inundação Mas olha aqui Os muros derrubados A gente vê Muita desse tipo De destruição Aqui em Ipanema Na Orla Como também Lá no bairro Guarujá Mas aqui Parece que foi uma coisa Pior Porque tem mais Porque a Orla Aquela é mais estreita E Eu não sei se tem Mais casa Mas acho que é Essa questão aí A Orla aqui É mais estreita Olha como ela está Aqui embaixo Esse muro inteiro Foi derrubado Tem uma casa Aqui atrás Foi tudo para o chão Aqui E agora aqui Já tem muita terra Muita terra mesmo Aqui é a esquina Com a rua Gávea Então eu vou fechar Aqui os vidros Porque já tem muito pó Muita areia Repare aqui Mais à direita À esquerda Do vídeo Olha como tem coisa Demolida Rua das Laranjeiras À esquerda A pequena praça Aí tem uns bares Aqui é uma área Um pouco Tem restaurante Não sei se é uma área Boêmia aqui Mas tem restaurantes Aqui Alguns bares Já foram limpos Aqui na frente Tem um pouco de água E tem mais destruição Lembra que está Vindo um dado Aqui Na rua pra já Bem nessa esquina Muro derrubado E água aqui na frente Aqui sim tem mais Aqui tem mais terra Já já Ainda O terreno aqui É um pouco mais baixo Olha a acumulada Aqui O Guaíba está quase Aqui na altura Do calçadão Nesse lado de cá Aqui é a Avenida Oswaldo Cruz Entrar aqui Antes que o caminhão venha 11h14 Relógico aqui Marcando 26 graus Não está tão quente Mas está perto Já vai chegar A máxima onde vai ser 25 Aqui é muito muro derrubado Caramba gente Aqui a coisa Foi feia mesmo Porque aqui O terreno já É um pouco mais baixo O Guaíba já está Bem perto aqui Do calçadão Lado de lá A areia da praia Já estava aparecendo Aqui não aparece A areia da praia Olha aqui Olha isso daqui E tem muito Muito sedimento Aqui na No calçadão Aqui à direita Nossa Não deu para eu filmar Ali atrás Acabei apagando sem querer Mas uma casa ali Foi quase demolida Caramba Deixa o caminhão Passar aqui O pessoal deve estar na obra Esse caminhão estava Querendo passar Eu apaguei sem querer o vídeo Mas bom Não ia aparecer igual Uma casa ali Estava só a estrutura dela De pé Sem porta Sem janela Uma parte da parede Estava desabada também Olha ali Do lado de cá Aqui já tem aquele monte De terra Que eu filmei Ali no bairro Guarujá A pista aqui À minha esquerda É Coelho Parreira Aqui mais um muro Derrubado também E tem muita terra Levantada aqui Muita areia Olha aqui Olha a quantidade de areia Que veio Na terra levantada Eu digo Tem poeira Por causa da areia Que ficou na pista E no calçadão Mas felizmente Está seco o tempo Não está Aquela unidade Pegajosa Dos últimos dias E segue assim Ali até o morro Onde está o bairro Espírito Santo A Vila Conceição Fica atrás de mim Não está na frente Como eu tinha falado Outra vez Olha aqui O cara passou milhão Também aqui O trânsito aqui Não está muito fácil Não está bom para dirigir Tem muito movimento De caminhão Pessoal de obra Da limpeza E claro Os carros também Mais terra aqui Acumulada Agora já bem no fim Aqui do calçadão de Ipanema Vamos parar aqui um minuto 11h18 da manhã Estou aqui na orla de Ipanema Bem na parte sul do bairro Quase no bairro Espírito Santo já Olha a vida A erosão do Guaíba Aqui a terra cedeu Várias partes da orla Estão assim A terra cedeu Aqui tem um grande pé De Tem duas figueiras Aqui São duas figueiras diferentes Aqui Olha como cavocou Aqui a base da árvore Ela parece meio torta Mas acho que é assim mesmo Muita terra foi levada daqui E lá atrás Onde eu estava filmando antes Muita terra foi depositada Na pista A erosão tem isso A erosão tira de um lugar E põe em outro Faz isso Aqui o Taquareira Desceu Caiu com a Com a remoção do solo E está assim Toda essa faixa aqui Ela foi toda A areia aqui Foi toda levada embora E parte do calçadão também Um pouco Aqui o clube do professor Gaúcho Lado de cá Aqui ficou tudo inundado Aqui é um terreno plano e baixo A marca da água está ali Não dá para ver Não vou aumentar o foco Vou aumentar assim Aumentar o foco aqui Ali deu mais de um metro de água Tem uma marca mais alta Mais fraquinha Foi toda a área tomada Ali atrás Esse som de um caminhão ligado Fazendo remoção de entulho Aqui a gente conseguiu ver Direitinho A processo da erosão A erosão foi tão grande Aqui na beira de Ipanema Que expôs até as camadas De solo abaixo Aqui da área Que tinha sido feita antes Porque daqui foi aterrado Claro no passado Para se fazer a orla Olha aqui Dá para ver os pedregulhos Ali embaixo As pedras embaixo Que sustentam aqui Esse terreno A camada da grama em cima Uma camada mais escura aqui A camada de grama aqui em cima Estou bem na sombra Vou tirar a sombra A camada mais escura embaixo É uma terra mais Um pouco mais rica em mineral E embaixo A camada parece ser de argila Não, não é argila Uma rua mais clara Três camadas de terra Aqui Aqui a areia que já foi removida E acumulada Mas olha só a quantidade de areia Que tinha aqui na espalhada Antes Deu fazer um pequeno monte E aqui toda a terra que foi levada embora Dá para ver que está tudo meio É Eu tenho mania de falar Carcomido Mas foi a terra Foi levada pela água Aqui atrás Desabou o muro E tem ali acho que um estabelecimento Do Demai Alguma coisa ali Para chegar aqui Aqui é uma paineira Aqui Essa área da direita Aqui Aqui uma seringueira A minha esquerda Olha ali Tinha um murinho ali Uma construção Que foi para o chão com a água Imagina Aqui está dentro do Guaíba A erosão foi tão grande Aqui Olha só Que em função da vegetação Em volta A vegetação Protegia das ondas E as ondas Ficou mais fracas Aqui Conseguiram depositar E a terra ficou nessa área Para cá Que está mais aberto Que não tem raízes Está aberto Em meio das plantas A erosão levou embora a areia E ficou um lago Aqui no meio Praticamente Uma exceção do Guaíba Do lado de cá Tem até gramado ali Devia ter grama aqui antes E o prédio que eu falei Que eu acho que é do Demai Está lá atrás Estava completamente Embaixo da água Lá Ficou o mês inteiro Inundado ali Eu sempre quis prédio Vindo na metade de maio Voltando aqui Pela Avenida Guaíba 11h38 da manhã Minha estação marca 26 graus E 4 décimos Umidade em 67% Algumas temperaturas De agora pela cidade Vocês vão ver Como as mínimas Foram muito altas Hoje de manhã Para ver a pista Que eu tenho que entrar Que é Oswaldo Gonçalves Cruz Está aqui na frente Olha a demolição aqui Passando de novo Por essa área Mas como eu estava dizendo Fazia mais ação Agora faz 26,4 Agora há pouco Vila Na zona norte Vila Ipiranga 26,9 A Cidadora 24,9 Pegando um pouco Mais de vento De oeste A sudoeste E Genópolis 26,6 graus O centro histórico Ainda 23,7 Deve ter muita sombra A estação do centro histórico Essa explicação possível Para uma temperatura Tão amena Agora Além do que O Guaíba Porque como nós estamos Quase na entrada do inverno E a água está gelada Com esse calor Fora de época A água A área mais próxima Do Guaíba Está um pouco menos quente Cavalhada A zona sul Mais longe do Guaíba 25,3 Vila Conceição Aqui perto da água 24,5 E Guarujá A zona sul Mais longe da água É 26,6 graus Então tem temperatura Na cidade agora De 23 a 27 Vamos adiante Agora a avenida Tramandaí Uma área que também Ficou bastante inundada Mas não foi Mais na frente ali Vamos pegar a avenida Cavalhada Em direção A zona norte De novo A previsão agora Está dando Massa Um produto de 26 graus Deu uma pequena atualizada E vai ser isso mesmo Eu estava vendo agora O site da Onde é que é a Cavalhada? Aqui à direita? Acho que tem que subir Para a direita Isso mesmo Eu acho que estou fazendo O caminho certo Está certo Isso mesmo No site da Sigma Que eu vou deixar aqui O link também Na descrição deste vídeo Está mostrando ali agora 17 graus em Pelotas 18 em Rio Grande E 20 graus em Canguçu Canguçu Em geral É mais frio Que as duas cidades Essa que eu citei Porque é um pouco mais alta E Canguçu Quando pega o vento Fica bem fria Certo? Então É possível Que o vento Mais frio Agora Esteja chegando Em Canguçu E Porto Alegre Chacra das Pedras Mínima de 21,2 Deu 21,4 No bairro Com a auxiliadora 20,6 No centro Ah, mas o centro É mais urbano A ilha de calor É mais intensa Sim, mas tem Guaíba próximo Que está gelado Certo E aí Vê só Na Vila Conceição Bem perto do Guaíba 18,8 Guarujá 18,9 Já de Botan E Lamy 16,5 Foi bem mais baixa A mínima no Lamy Que geralmente É mais frio mesmo Por causa da Do aspecto rural Da região Só vou subir aqui um minuto Já dou o resto dos dados Tá bonito o dia, hein? Aqui eu acho que ainda é Bairro Ipanema Não tenho certeza Acho que é assim Porque aqui é Rua Deacolfau Que eu estou cruzando agora Nas estações Do Inmet Mínima de 18,9 No Jardim Botânico E no Belém Novo 17,1 Eu notei também Que as mínimas Mais altas Foram em Topos Que nós temos Com ar tropical Tem calor Em altitude E às vezes Acontece De ter esse detalhe De lugares assim Que estão a 50 metros Mais altos Que outros Ficarem muito mais quentes Do que Esses pontos mais baixos Foi o caso Do Chacra das Pedras Que minha altitude Ali é 60 metros E essa estação Aqui do Foi que foi alta mesmo? Ó Jesus Bom, a cidadora Ficou num prédio, né? Então assim Se subisse mais 30 metros Estava bem mais quente Que áreas Planas e baixas Peço que vocês Leiam a descrição Deste vídeo Aqui Certo Para que vocês venham Vejam os locais Para doação De mantimentos Para as pessoas Roupas de inverno Apesar de estar quente hoje Mas a temperatura Vai ficar mais amena Depois nós teremos Vamos só mudar aqui Nós teremos Um novo aquecimento A partir de Quarta Amanhã terça Máxima de 22 Quartos já chegam Às 27 Quinta e sexta-feira Pode dar 28 29 de março Vai estar bem calor De novo E chove no Não, sexta-feira Também vai estar calor Chove no sábado E nós teremos Uma semana inteira A próxima Úmida A gente vai ter mais chuva Principalmente No fim de semana Certo Talvez um bom volume De chuva Mas vai ser uma semana Úmida Semana que vem E bem E bem mais fria Claro Com o máximo Já abaixo dos 20 graus Mas as mínimas Ainda acima dos 10 E rezem pelas pessoas Gente Por favor Continuem com as orações Tem muita gente Fora de casa E muita gente Também Claro que voltou Para casa Mas está limpando tudo Perdeu tudo É o que vocês viram Aqui na zona sul Da cidade Tem áreas inteiras Bairros inteiros Tem metade de Canoas E metade de São Leopoldo Não esqueçam disso Certo? Então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se inscreva aqui no canal Do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço Aqui é bairro Cavalhada Sigamos unidos Sigamos em oração Fiquem com o nosso bom Deus E nos vemos na próxima Tchau Tchau